O auditório Petrônio Portela estava lotado. Alunos de escolas públicas da APA-IDF, representantes do governo e associações que lutam pela inclusão de pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade, prestigiaram o evento. Após a apresentação do hino nacional, o embaixador do Reino Unido, Alex Ellis, ressaltou que o Brasil é um país inclusivo. Uma coisa que eu respeito mais que qualquer outra coisa deste país gigante por sua própria natureza, como vocês gostam de cantar, é inclusão. Nunca estive com pessoas que por natureza incluem tão facilmente outras pessoas. A deputada Mara Gabrilli, que foi a relatora da LBI na Câmara, elogiou o esforço e o empenho do senador carioca Romário na elaboração da lei. Gabrilli ressaltou ainda que a partir de janeiro de 2016, com as novas medidas em vigor, as escolas que negarem a matrícula de alunos com deficiência serão punidas. É um crime. São muitos brasileiros que chegam nas escolas, brasileiros com deficiência, e têm suas matrículas recusadas. E muitas vezes de forma velada. Quando uma escola vira para a mãe e fala, seu filho não vai ser feliz aqui. Isso não pode mais acontecer nesse país. O último a discursar foi o senador Romário, que além de presidir a mesa de abertura do evento, é presidente da Comissão de Educação do Senado. Ele falou que há 10 anos, desde que sua filha Ivi nasceu com síndrome de Down, ele se engajou nessa luta e que pretende levar até o final de sua vida. Todos vocês que têm algum tipo de necessidade de deficiência, e todos nós pais das pessoas que têm deficiência, precisamos sim de pessoas que sejam engajadas totalmente nessa bandeira. Este é o servidor do Senado Federal, Ayres Neves, que há 23 anos trabalha aqui conosco. Ayres, você fez concurso público para chegar até o Senado, né? Sim, sem dúvida. Eu entrei no Senado no concurso que houve em 89, quando até ainda não havia as cotas reservadas para as pessoas com deficiência. Porque a pessoa com deficiência pode também concorrer com os sem deficiência. É uma questão da pessoa se preparar e ter as oportunidades. E eu, como servidor do Senado com deficiência, tive nesta casa todas as oportunidades para me desenvolver, estar em todos os ambientes, já trabalhei na administração, trabalhei na área política, onde estou hoje, em gabinete parlamentar, enfim, é uma casa inclusiva. A apresentação do músico Jonathan Bastos foi um dos destaques e que sensibilizou a todos os presentes. Ele nasceu sem os braços, mesmo assim toca teclado e guitarra com os pés. A apresentação do músico Jonathan Bastos foi um dos destaques e que sensibilizou a todos os presentes.